A gente quer respeito pra ser feliz de novo, quer alguém que lute do lado do povo A gente quer emprego e oportunidade, a gente quer de volta a nossa dignidade Ciro, Ciro, a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro, Ciro presidente Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra mudar, mas tudo tem um jeito certo para consertar Precisa de preparo e de experiência, precisa de coragem, amor e competência Ciro, Ciro, a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro, Ciro presidente Ciro, oh, 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 Ciro Ciro é ficha limpa, Ciro é ponta firme, sabe o que fazer, você pode pesquisar Ele ama esse país, ele tem um compromisso de fazer tudo direito pra ver tudo melhorar Ciro, Ciro, a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente, Ciro, oh, 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 Ciro Ciro foi prefeito, foi deputado, já foi ministro e também governador Meu voto é importante, meu voto vale muito Meu voto é Ciro Gomes porque esse tem valor Ciro, 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 a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente De Brasil muito melhor, de novo pode ser Tem que ter o cara certo pra fazer acontecer É um passo importante, um passo seguro Que o que tá em jogo é nosso futuro Ciro, Ciro, a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, 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 a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente, Ciro presidente Ciro